Saudações pessoal, mais um Minuto Garagem e hoje vamos nos divertir mais uma vez, a gente sempre se diverte por aqui, Golf GTI geração 7, sétima geração, chegou o Brasil não faz tanto tempo, já andamos 1.4 há algum tempo, mas o GTI, essa sigla realmente é sagrada, detalhe para os bancos, Volkswagen não esqueceu da esportividade interna, câmbio DSG, fantástico, detalhe do volante, vamos conhecer bem na matéria, esse carro tem umas coisas a mais, já vou falar sobre isso, detalhe aqui de trás, sigla GTI, faz toda a diferença, ele é reconhecido até pelas duas saídas de escape, isso é uma coisa interessante nesse carro, chegamos aqui ao motor TSI 2 litros, motor conhecido até, compartilhado com a Audi, esse aqui está com uma reprogramação APR1, o proprietário me passou os dados, tem intake, tem várias coisas legais, aliás, a escape, né, e ele está com aproximadamente 330 cavalos, a gente vai conhecer um pouquinho mais na matéria, 330, 340, então aguardem que essa vai ser bem divertida, só para não perder o hábito, até lá!